Eu sei, você já deve ter ouvido falar sobre o Alexandre Pires e essa confusão que ele tá envolvido, né? E o empresário dele foi preso hoje, né? Então a gente vai contar essa história pra você. O empresário de Alexandre Pires é preso pela Polícia Federal em operação contra garimpo. E o Alexandre Pires também foi alvo dessa operação. E olha só, ele tava lá no cruzeiro lá fazendo o seu show, ele tem um evento que ele tá fazendo no cruzeiro lá. E de repente o pessoal fala, olha, avisa pro Alexandre Pires que a Polícia Federal tá aí pra falar com ele. Puta, ele ficou assustadaço. A galera disse que ele se trancou ali no... Se trancou ali no... Como é o nome, gente? Da cabine no navio, porque ele pensou que ia ser preso. Então assim, não sabe, não sei se ele já sabia o que tava acontecendo. Se o empresário dele chegou e falou, olha, Alexandre, sei lá, acabei te colocando numa roubada. A casa tá caindo, não sei. Só sei que ele tava lá fazendo o seu show no navio. Quando ele soube que a polícia tava lá, ele se trancou. E aí, o que que acontece? Do que que ele tá sendo acusado? Gente, acusado, ele é suspeito, tá? Ele é suspeito, então, deixa a justiça trabalhar. Vamos esperar pra depois julgar, né? A gente tá na era da internet, onde a galera julga muito rápido. O que que acontece? O Alexandre aí, Pires, é suspeito de participar de uma quadrilha de garimpo ilegal. E essa galera tá indo lá nas terras dos índios lá, e tirando de forma ilegal uma parada que é conhecida como ouro negro. João, pra que serve o ouro negro? Serve pra fazer as telas, sabe as telas do tablet, dos smartphones que a gente ama tanto? Então, serve pra fazer isso. Serve também pra fazer praca eletrônica. Então, assim, é uma coisa que tá saindo bastante lá. O quilo dessa parada, gente, é mais de cem reais. Então, é um negócio que dá muita, muita, muita grana. E aí, a polícia fala que o Alexandre tem suspeita de estar envolvido com essa galera. O Alexandre, pô, o cara é rico, o cara é famoso. E aí, por que a galera tá envolvida? A polícia tá investigando, né? A polícia tá investigando. A polícia não chega do nada sem ter alguma coisa concreta, né? E a polícia diz o seguinte. O que fez essa desconfiança aumentar? Porque ele recebeu aí, de pessoas envolvidas aí com essa ilegalidade, duas paradas de grana. O cara foi lá e depositou lá, dois depósitos suspeitos. Um de 357 mil e outro de 1 milhão. Assim, pra um cara que faz bastante como ele, aparentemente não seria tão suspeito. O suspeito é de onde vem? Dessa galera que também tá sendo investigada. Então, a casa começou a ficar muito suspeita pro Alexandre Pires. E aí só se falava nisso, só se falava nisso. A polícia diz também que essa galera aí, gente, movimentou aí mais de 250 milhões. E esse dinheiro aí, pra quem se envolveu com essa grana toda? Empresários e garimpeiros. Então, assim, eu não sei há quanto tempo o Alexandre conhece o empresário dele. Se é um empresário de longa data. Sabe aquele empresário que já conhece faz tempo? Porque se conhecer há mais tempo, aí fica mais difícil de achar que o cara não sabia o que o empresário tava fazendo, né? Acontece? Claro que acontece. Às vezes você é muito próximo de uma pessoa, mas nem sempre você consegue enxergar as maldades que a pessoa faz. Então, isso chamou muita atenção, muita atenção. E outra coisa que a polícia achou suspeita é que o Alexandre teria enviado 167 mil para uma mineradora que também tá sendo investigada. Então, assim, muitas situações estranhas envolvendo o Alexandre Pires com essa organização que tá sendo acusada aí de garimpo ilegal. Isso suja a imagem do cara, né? O cara não precisa passar por isso, tem uma carreira aí legal, da hora, grande sucesso. E o empresário dele foi preso hoje, que deixa a parada mais complicada, mais suspeita e mais estranha. Agora, cabe à justiça aí continuar investigando e, de fato, saber se o Alexandre tem algum envolvimento ou se ele foi colocado em todo esse rolo aí sem saber pelo empresário. Aí, vamos ver, né, gente? Quando sair alguma atualização desse caso, você vai saber. Ou por aqui, ou pela internet, que sai notícia a cada segundo sobre esse caso e sobre outras situações, beleza? E...